O Bante Cidade realiza agora a quarta entrevista com os pré-candidatos a prefeito de Taubaté. A série começou na segunda-feira e até amanhã cinco pré-candidatos serão ouvidos aqui na bancada do Bante Cidade. Hoje é a vez da pré-candidata Poliana Gama do PPS. Poliana, boa noite. Obrigado pela atenção. Boa noite. Poliana, depois de dois mandatos como vereadora, por que agora você quer ser prefeito de Taubaté? Bom, Nicoline, e a todos que estão nos assistindo, é importante ressaltar aqui que essa disposição com essa pré-candidatura à prefeitura de Taubaté, ela tem como, é o fruto de toda uma indignação que não é só minha, mas que é da população perante o que a gente tem vivenciado o município. Notícias com relação à corrupção, tudo isso tem mostrado para a gente que é preciso mudar. E os oito anos que eu tenho como vereadora, somados à minha experiência como professora de escola pública, estudante de escola pública, diretora também de escola pública, faz com que a gente perceba, ali no dia a dia da Câmara Municipal, ao aprofundar nos problemas, nós percebemos o seguinte, que é possível fazer diferente, sim. Mas para isso você precisa aliar questões que são principais para uma gestão hoje moderna e eficiente. Você precisa aliar sensibilidade com as pessoas, com o poder público, entender que está lá para servir pessoas e não para se servir delas, e exigir profissionalismo. Agora, você é professora de formação, a educação deve ser uma das bandeiras da campanha, caso seja candidata. O que é preciso mudar no setor da educação no município? Dá para fazer melhor? De que forma? Olha, eu acredito que no setor da educação, nós começamos como vereadora, nós garantimos algumas estruturas básicas, principalmente com relação à questão do ingresso dos professores exclusivamente por concurso público, recentemente conseguimos aprovar na Câmara Municipal o limite de alunos por sala de aula. Mas isso resolve? Não resolve. Hoje, para a educação atingir a qualidade que a população merece, nós precisamos investir nas escolas de tempo integral, que não significa fazer mais do mesmo, e sim uma escola que promova a formação integral de cidadão. E, principalmente, investir numa demanda reprimida que temos hoje, que é com relação à criação de berçários. Veja bem, nós tivemos aí investimento na ordem de mais de 20 milhões no SEDES, que é até um prédio muito bonito, mas que atende lá poucas crianças na faixa etária de 0 a 3 anos. E isso, para quem é mãe e precisa da creche, principalmente nessa faixa de idade de 0 a 3 anos, você percebe o quê? Que a prioridade de atendimento, ela não foi respeitada. Então, nós precisamos investir bastante nesse setor, na formação contínua dos professores, no plano de carreira dos professores, que nós não temos ainda em Taubaté, e também toda a estrutura da própria escola. Ao seu ver, qual o principal problema que o próximo prefeito de Taubaté vai enfrentar? Pois bem, eu acredito que o problema, todos nós sabemos. O maior problema hoje é, sem dúvida nenhuma, saúde, a violência que está crescendo de uma forma acelerada, deixando um sentimento de medo, deixando a população altamente vulnerável a isso tudo que está acontecendo. A questão com as drogas, trânsito na cidade também, outro problema, segurança. Só que, diante de tudo isso, Nicolina, eu penso o seguinte, é importante que a população saiba. Quando a gente leva o filho para o médico, a gente sabe que o filho está com problema de tosse, está com febre, mas a gente quer que o médico dê para a gente uma solução, que ele investigue aquele problema a fundo. Esses oito anos como vereador, investigando a fundo os problemas da cidade, eu percebi uma coisa. O maior desafio que nós temos hoje, sem dúvida nenhuma, na nossa cidade, é moralizar a administração pública. Fazer uma gestão fiscal severa na administração. Porque quando a gente olha para tudo isso, se você não conseguir equilibrar as contas da prefeitura, como que você vai investir na saúde, como que você vai investir na segurança, como você vai investir na questão da mobilidade urbana, nas questões de trânsito? Não tem como, tem que equilibrar as contas. Talbaté hoje um orçamento de 637 milhões, onde mais da metade tem sido gasto com pessoal. E aí, outra situação, se fosse gasto com pessoal, mas o funcionário de carreira, aquele que realmente trabalha, a gente até entenderia. Mas o problema hoje de Talbaté é que nós temos o cabide de emprego, que tem feito com que a gente não consiga investir mais nesses setores, e aí o problema só aumenta. Eu gostaria de ouvi-la, pré-candidata, sobre palavras ditas aqui pelo pré-candidato Antônio Mário Ortiz, que confirmou a aproximação do PSD com o PPS, que é o partido da senhora, e afirmou que é possível que um dos dois pré-candidatos abra a mão da candidatura, para que haja uma dobradinha. Como é essa aproximação na sua visão? Você abriria a mão da sua candidatura para sair numa dobradinha com o candidato Antônio Mário, de repente, como vice? Olha, nós temos pré-candidatura nos partidos, o PPS tem a nossa pré-candidatura, o PSD tem a pré-candidatura dele. Há disposição de ambos de analisar o quadro e realmente fazer uma composição que atenda e que seja possível atender às necessidades de Talbaté. A princípio, a nossa disposição é essa, de analisar o quadro. A gente só vai rever o posicionamento diante de estatística, diante da matemática. Se a matemática provar essas pessoas, principalmente... Você quer dizer, uma pesquisa vai ser feita de opinião? Ah, com certeza. A gente não pode, diante do que nós temos hoje, não dá para se trabalhar no achismo. Nós temos que analisar dados e ouvir, acima de tudo, a população. Se eu estou aqui hoje como pré-candidata, é porque também teve muita gente que me impulsionou para isso. Porque quem me conhece, Nicolini, sabe, política na minha vida é consequência do que eu sou. Da maneira como eu tenho trabalhado como professora, como diretora de escola, sempre envolvendo a comunidade, valorizando pessoas, ouvindo pessoas e mostrando que com conhecimento e sensibilidade nós conseguimos concretizar ações em benefício de todo um coletivo. Na Câmara, vocês participam de uma discussão sobre mudanças no plano diretor, que é recente aqui em Talbaté. Como você vê a possibilidade de ampliação da mancha urbana, principalmente se fala da Zona Sul, região do Barreiro? E como conciliar isso e combater a especulação imobiliária? Olha, nós precisamos deixar regras bem claras. E fixar essas regras de uma forma bem clara significa discutir com a sociedade. Como é que pode? Nós temos aí o plano diretor, que praticamente levou sete anos para ser aprovado, ficou só sete meses em vigor e já se chega um projeto, já é apresentado um projeto que altera em mais da metade do plano diretor que hoje está em vigor. Então não tem cabimento isso. Por que tem essas alterações? Por que tem essas propostas? Porque, na verdade, as audiências públicas, de uma forma técnica, para se discutir o plano da cidade, ela não foi realizada anteriormente. Então nós temos que valorizar, crescer com sustentabilidade, respeito ao patrimônio histórico da cidade e também ao desenvolvimento. Nosso tempo está esgotado. Gostaria de agradecer a presença da pré-candidata Poliana Gama, do PPS. Muito obrigado. Nós que agradecemos e estamos à disposição. Bom, até sexta-feira, cinco pré-candidatos à Prefeitura de Taubaté serão ouvidos aqui no Bande Cidade e a cobertura das eleições de 2012 do Grupo Bandeirantes de Comunicação, sempre em busca de informar para que o eleitor decida da melhor maneira o próprio voto. Amanhã, o entrevistado será o pré-candidato do Partido dos Trabalhadores, Isaac do Carmo. Não perca! Hora de conferir como fica o tempo amanhã em toda a região. Sexta-feira será de sol em toda a região, mas uma massa de ar seco garante o tempo firme. Com pouca nebulosidade, o dia começa frio, especialmente na Serra da Mantiqueira. Ao longo da tarde, as temperaturas entram em elevação. Mínimas de 3 graus em Campos do Jordão, 8 em Aparecida e 11 em Jacareí. As máximas chegam a 21 graus em São José dos Campos e 23 em Cruzeiro e Ubatuba. Balanço do CAGED e o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho mostra que cidades da região tiveram queda na criação de empregos formais nos quatro primeiros meses do ano. São José dos Campos e Taubaté foram as cidades que mais abriram postos de trabalho entre janeiro e abril. Em Taubaté foram criados 839 postos. Já em São José dos Campos, 820 vagas. E no próximo bloco, as informações da Festa do Arroz, que começou hoje em Tremembé. A gente volta já agora às 7h12.